Vira com o irmão que está ao seu lado e fala isso pra ele, ó Preste atenção Fala, eu vim aqui Eu vim aqui Para adorar Fala pra ele isso assim, ó Prepare agora Seu coração Mas dá um sorriso pra ele e fala Que o forró Vai começar Vamos aplaudir a Jesus Cante assim, vai Ah, se o meu povo me ouvi, se me quisesse, comeria no melhor Mas só praticar regras de um homem comendo o pior Ele te deu vida abundante e oportunidade pra viver na luz Quem te garante essa vitória é o Senhor Jesus Vai lá E determine, 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 faça a diferença. É tudo nosso, é tudo nosso, é a escritura que diz. Determine, determine se exposte a vitória e o prometo dar. Seja guerreiro, valente, vencível, chame pelo meu nome e lhe darei o impossível. Venha comigo e você não vai se decepcionar. Palma da bola, mano, Senhor! Quem veio determinar a vitória, diga a glória, Deus! Asse o meu povo, meu bis. Vai lá, pastor! Asse o meu povo e eu, se ele quisesse, comeria do melhor. Mas só praticar regras do homem comendo o pior. Ele te deu vida abundante e houve oportunidade pra viver na luz. Quem te garante essa vitória, Senhor Jesus? Faz assim comigo, ó! E determine, 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 faça a diferença, é tudo nosso, é tudo nosso, é a escritura que diz, determine se esforce e a vitória eu prometo dar, seja guerreiro valente, invencível, chame pelo meu nome e lhe darei o impossível, venha comigo e você não vai se decepcionar. Vamos aplaudir a Jesus, valeu pastor, Deus te abençoe, diga glória a Deus.